Gente, hoje, neste exato momento, vamos jogar aqui o Silent Hill The Short Message, que eu não faço ideia do que se trata, acabou de ser anunciado no evento da Sony, Playstation, e parece um terrorzinho, né, em primeira pessoa, bem legal, lembra, né, o PT aí, os novos Resident Evil, então vamos dar uma olhada, como que vai ser isso aí, cara. Saiu de graça, de graça, mano, a Konami, a Konami dando alguma coisa de graça, eu tô incrédulo, velho, vamos lá, então, se você achar que eu arrisco de cometer sujado, queita porra, mano. Preocupado, bom, mas tá aí, gente. Valeu, Gustavo. Tchau. 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 Amém. Meu Deus, quero te mostrar uma coisa, pode vir até a vila? Caraca, é? Será que eles quiseram fazer o PT deles agora? Era deles, né? Então, jogo completo. Não sei nada do que se trata. Vai ser um jogo mesmo? Um jogo assim, grandinho? Só tipo, sei lá. Até que demos... Até que demos. O PT não foi, né? Sei lá, duração de um andeão que nem o PT. Uma experiência. Ou por capítulos. Sei lá, velho. Sei nada. Não tem informação, não tem nada disso aqui. Ó, saiu o trailer lá. Ó, tá de graça. Vai lá, gente. Tamo junto. Esse modelo... É esse bairro? Nossa, tá muito bonito, né? É o Hope. Tô vendo a bateria de celular acabar rapidinho, velho. 4267x1, né? Tem uns números aí, tá vendo? Plan de reconstrução de... Que... Que esse nome aí? Ah, um resumo... Que tem... Sei lá, como pode ser essa desgraça? Aliás... Onde que eles estão? Suécia? Suécia? Alemanha? É uma cidade com risco... Com o rico passado como próspero. Centro na fronteira. Nos últimos anos, porém, os jovens na faixa de 20 anos começaram a emigrar em massa, causando preocupação. A meta desse ambiante projeto é construir... Catega. Ó. Aí você cria aquela cidade lá, do Vikings lá. E restaurar a sua... Sua antiga glória. Com a ajuda de firmas de investimentos chinesas. O tema é revitalização. As propriedades abandonadas e envolvidas por empresas japonesas em 2008 foram um problema por muito tempo. Mas podemos reaproveitar as estruturas para cortar vários gastos e transformar nossa visão em uma nova categoria. Ó. Será que é um lugar... Os planos de reconstruir... Catega. Ó. Sofreram outro grande revés quando a estabilidade causada pela pandemia da Covid-19... Uh. Será que... A galera evita falar essas coisas no YouTube, né? Não sei se dá pra ele tá vendo. Reduzir o interesse de investidores estrangeiros. Os planos anteriores para revitalizar a cidade não se concretizaram graças à instabilidade monetária provocada pela crise financeira global de 2008. Forçando a reconsideração da ideia envolver empresas japonesas em gestões financeiras. Duas tentativas de reconstrução foram... Foram fracassos causados por circunstâncias extremas lastimáveis. Catega está com problemas para se recuperar. Com um desemprego cada vez maior. A Câmara Municipal está pensando em maneiras de revitalizar a economia, atraindo especialistas para a área. Mas até o momento nenhuma medida efetiva foi implementada. Todo mundo está perdendo seus futuros. É tudo que os adultos são. Um escravo para o sistema. Já que... Então elas... Quem está aqui é chinesa ou japonesa? Que veio... Sei lá... Com os pais... A trabalho para esse lugar aqui? Talvez? onde você está, Maia? Caralho, véi. Oh, ótimo... Está fechado. Nossa, o lugar foi bem abandonadinho mesmo, né? Que língua, essa gente? Deve ser algum país nórtico aí, né? né? Talvez, sei lá. Tinha que tá com o marcador, o medidor cardíaco? Isso aqui não vai dar susto não, pô. 28 de setembro de 2021. Aviso de reunião provisória. Todos os residentes da vila, recebemos muitas dúvidas sobre a administração desse edifício. Após as notícias recentes, portanto, gostaríamos de realizar uma reunião para explicarmos como nossas políticas com mais formalidade. Esperamos que você possa participar. Boa noite. Poxa, Katia, tirou o B1 aí do X1 no Tequen, velho. Falou de TOF. Tem que aguentar aí, ó. Salvou. Não, acho que você salvou ele, né? O Felipe ia dar um pau nele. Ah, o Felipe falou alguma coisa lá do teleporte. Você colocou lá priorizar o rollback, o Felipe? Só pra saber. Nas configurações. Tá no YouTube também? É, tô fazendo aí no YouTube, gente. É, dá um listado, é só um teste. Mas é, o link é esse que tá fixado aí no chat da... Ok. Em breve, vamos ver, né? Eu acho que tá indo, né? Aqui tá de boas, o Fábio falou lá, tamo junto, obrigado. Eu acho que tá com bem mais qualidade no YouTube. Ó, pra quem tem problema de ver na Twitch, vamos em breve ter uma alternativa aí. Grafiteiros. Só precisando de tinta e spray. Uma parede em branco. Às vezes não precisa tá em branco, né? Vem cá, as paredes... É, esse nome é... Katin. Não, Katin. Vou chamar de Katin. Katin... Katin Stade. Katin Stade. Quem quiser dizer? As paredes de um certo edifício servem de tela pra vários artistas. Todo dia aparece algo novo. Sibi, estrelas redes sociais, mostra o trabalho dela aqui. Pela paixão que ela demonstra por flores. O nome Sibi, que significa cherry blossom, ou flor de cerejeira, cai com uma luva. A arte de Sibi continua cativando os corações das jovens. Por isso entramos em contato para ouvir os comentários dela, sem tirar os olhos da sua nova obra. Ela diz, só estou mostrando o que as garotas sentem por dentro, mas não podem mostrar por fora. Se alguém se conectar com uma garota na arte, talvez seja porque está passando pela mesma coisa. E acrescentou que as flores retratadas nas garotas que ela pinta, desabrocham nas cicatrizes que elas carregam. Cara, acho que eu vou baixar... Deixa aqui, ó. Bom, aí teria que mexer lá no YouTube também, né? É, mas não vou não. Ah, é, as flores representam a superação de traumas passados, ou pelo menos o desejo que isso aconteça. Tá, aqui, né? É uma bela arte. Poxa, isso não tá real demais, não? Acho que é de verdade, né? É uma bela arte. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso a sair da unutra? Cách não se preocupa com o que as pessoas acham. Ah não, o bebê chorando Puts, cara, é uma parada que eu não gosto de um jogo de terror, é isso, ai caralho, sempre vem coisa cabulosa, velho Silent, ó O que vocês acharam do gráfico, gente? Quem está lá? Amelie Amelie, tudo bem? Está dormindo? Dormindo ainda? Desculpa se eu te acordei, não te vi no seu trabalho ontem Ainda está passando mal? Está tomando os remédios? Foi mal por responder atrasado, acabei dormindo Não esquenta, como você está? Cara, isso aqui é aquele simulacro lá, como que é? Quem jogou uma vez, que era assim por texto no celular também Umas paradas meio doidas assim Bem, estou conseguindo descansar mesmo agora, não queria te assustar nem nada Não esquenta mesmo, tudo bem agora Ainda estou meio cansada, não vou levantar em breve Hum, isso é uma desculpa Era simulacro, né? Nossa, pensei que era um corpo Preso Nossa Tá vendo ali ó Tipo, preso Com roupa de força, sei lá Era alguma coisa assim com simulacro, né? Nossa senhora, que porra é essa Creepy Estúpido Perdedor Insano Louco Esquisito O que está com esse lugar? Por que todas essas notas? Estúpido 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 Estúpida Ela nunca disse em qualquer coisa boa Abuso de negligência infantil em Ketten, uma pesquisa estatística recém mostrou que no ano passado a taxa de abuso infantil em Ketten chegou a quase o dobro da média de outros países envolvidos da Europa. A recessão econômica recente e a pobreza resultante são consideradas as causas do fenômeno. Minha mãe me amou. Antidepressantes, eu tomo o suficiente de medicação. Cara, tô começando a achar que isso aqui é um retrato de alguém no período da pandemia, né? Pelo jeito. Caralho. Nossa, por isso que o jogo deu aquele aviso lá. Tô começando a ficar meio preocupado com isso aqui, esse jogo, hein, mano. Caraca, gente. Pesado, tanto que eles avisaram lá, gente. Se alguém tiver problema aí, lembra, tem um site lá que eles colocaram. Qual que é o número lá que eu esqueci, velho? De ajuda também, porque olha... Isso aqui tá muito... Vossa senhora, velho. Pesadão, pesadão. Isso é tudo por sua culpa. As coisas passam por causa de você. Meu Deus. Nossa, dá agonia ver esses negócios, cara. Ai, caralho, velho. Por favor, não mostra não, velho. Nossa senhora. Pesadão. 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 Dá uma agonia, né? Tipo, um negócio afiado. Qualquer coisa afiada passar assim na pele, né? Só de imaginar. Dá uma agonia fudida, velho. Oi, chat do YouTube. Tem que lembrar do chat do YouTube, velho. É que se eu... Vou colocar desse lá, mas aí ele fica meio ruim de ver. Porra, tem que dar um jeito aqui pra não ficar com torcicol depois. Acho que é melhor deixar desse lado mesmo. Mas aí, às vezes, eu esquecer de ver o chat do YouTube. Ah, tamo aí. Tamo junto, tamo junto. A live tá não listada, né? Então é só... É secreto, é secreto. Tá, ainda... Já tô meio cansado, mas vou levantar em breve. E você, Anitta? Aguante. Tá. Você não precisa... Muito bem no outro... O quê? Você não parecia muito bem no outro dia. Ah, então a protagonista que tá aqui é a Anitta. Tô ótima. Não precisa se procurar comigo. Claro que eu me preocupo. Eu tomei meu remédio. Remédio é bom, mas e a terapia? Não ajuda muito, pra ser sincera. Conversar com adulto não serve. Os colegas nossos foram internados. Você não precisa lidar com isso sozinho. Eu sei. Eu te aviso se precisar de alguma coisa. E aqui, esses caras... Merece. Mereceram. Eles ficaram mal, sabia? Eles todos... Ih... Cara, tô achando que rolou alguma burra. Eita, poxa. Essa parada aqui... Pesadão mesmo. Em todo sentido, pra ver. Foi o que a gente leu ali. Ó, caralho. Voltei aqui, velho. O que é que a gente tá vendo? Vem, véi. Ó, tem o capiroto correndo atrás da gente. Eu sei lá onde que a gente foi parar. Ué, maluquice, velho. Mas para que ela esteja dormindo de bom em algum lugar, que isso aqui seja todo... Provoz perfeito. Estou seguro? Onde você ainda vai para? O que foi aquilo? a gente mostra uma coisa pode vir até a vila você tá aqui tô no estúdio maia tem um monstro aqui você tá bem o suicídio de adolescentes continua no edifício infame um condomínio decadente no apartamento sem que tem eu falo por causa do suicídio praticamente anual de garotos e adolescentes que saltam no telhado apesar dos eventos recorrentes o edifício abandonado desde que a construtora administradora declarou falência permaneceu facilmente acessível no entanto os jovens e desempregados não se intimidam com a reputação macabra do prédio e muitos continuam entrando no local junto com vários grafiteiros que usam como tela quanto isso a preocupação dos moradores locais com a segurança continua a crescer carai nem se deixou ser pego para fazer conteúdo cara só pensei em fugir acho que eu acho eu tenho a impressão que ela tá correndo sozinha tá ah dá para a gente ver aqui as parada o histórico dos bate papo mas tem um vermelhinho ali em cima as anotações que a gente pegou legal e tem a flor de cerejeira aqui também tem um baú para fazer o fim de guardar as coisas ó gente aguentei um pouquinho tá vamos lá gente vamos embora agora botou a fralda gente vocês estão ligados que isso aqui não dá susto né sai em te rio povo que sai em te rio quer dizer assim comecinha né eu joguei um pouquinho não sei se o dois cheguei a jogar alguma coisa é um pouquinho do um fiquei perdido na névoa lá eu joguei um pouquinho da um pulo aparecina Gegnes fresca��는 lá fica grande e peisei ele vem aqui e eu amo já estou amigegei um gostei aqui porque eu vou deixar eles ficar에서 aqui quando precisam vermelho ele vem aí fala que mas ainda não lembro o compagnie Não são brilhantes, mas elas brilham bonitinho, elas caem bonitinho. É assim que eu quero a minha vida ser. Por que ela não está respondendo? Vamos! Eu tenho que encontrar ela. O cara é cão de Moraes tirou o zap por um dia. Todo mundo todo. Oh, carai! Esse monstro... Ele está desaparecido, certo? Onde está o estúdio? Nem me fale de internet caindo. Pior que eu estava falando para a galera que uma termoelétrica que eu nem sabia que existia, que é para um lado aqui da cidade que eu nunca vou. Ficou quase dois quilômetros daqui, pegou fogo, explodiu lá uma caldeira, velho. E aí eu fui saber só hoje, foi ontem, tá? E nem caiu a energia, cara. Mas não sei, né? Se... Por quanto tempo pode cair. Então se cair aí qualquer coisa, é porque aí... sei lá, cara. Mas, mano, uma loucura, né? Uma loucura até. Ai, velho. Dentro das brumas das redes sociais, solidão e ansiedade em adolescentes. Todos os adolescentes entrevistados disseram que tinha... Tem uns bitos aí do Laromer? Bora, Harptrain. Valeu, velho. Ah, foi o Godzilla lá naquele jogo lá, né? Vocês viram? No evento. Todos os adolescentes entrevistados disseram que tinham vergonha de dar selfies picantes que publicavam online. Eles também confessavam que sentiam ansiedade quando não recebiam curtidas nessas fotos. Ixi, é os problemas, né? Do shopping hoje, né, mano? Aí. Eu fico assim, ó. Quando vocês não dão like no YouTube. Dá like aí, ó. Você aí que não deu like e chegou até essa parte do vídeo e não deu like, ó. Ai, ansiedade, ó. A todos que esses jovens tinham em comum era a autoestima extremamente baixa. Quanto maior a ansiedade e menor a confiança deles. Mais acentuadas eram as reações à atenção positiva. Caraca. Ah, cara, ia acabar tampando o bagulho mesmo, né? Ó, o Gusto achou a live secreta no YouTube, ó. Adultos têm dificuldade para entender a sensação de satisfação que os jovens experimentam ao receber uma curtida online. Além disso, os meus, é... quando recebiam o reconhecimento, os adolescentes ainda não conseguiam ver as próprias ações de uma maneira positiva e rapidamente voltavam ao desespero, buscando mais atenção para preencher o vazio. Adolescentes que ainda não são psicologicamente maduros. Qual é o risco de experimentar essa busca nociva por validação? Caraca, velho. Lógico que eu sou shopping, pô. Aí, ó. Tá tudo aí, ó. Tá me descrevendo aí. Ai, ai. Deixa o like aí, compartilha no X lá, aquela rede shopping. Se bem que o X não é mais rede jovem, né? Só o tic-tac mesmo, né? Ah, o famoso lugar de suicídio. Credo. Você lembra muito aquela... o Kigahara lá, né? Você tem que chamar aquela floresta lá que, né? Cara... Tá bem convincente os gráficos, né? Desse joguito aqui, velho. E olha aí a névoa, ó. Para de ser cringe aí você falar cringe. É a floresta onde a galera vai dar respawn, né? Legal, né? As portas aqui fecham sozinhas. Bom sistema. Bom que tá de dia, né? Apesar de escuro aqui dentro. Tá ligado. Aqui é onde o chat fica, né? Vai pro YouTube? Na verdade está no YouTube, Natzu. Na verdade não, mas eu não vou... Tô gravando aqui, vou postar normalmente como eu sempre faço. A live ali é basicamente um teste que eu já tô fazendo já mais um fim. Mas se der certo assim fazer live no YouTube, acho que a live mesmo vai virar vídeo depois. Provavelmente vai ter gente que vai achar ruim, mas aí fazer o que, né gente? Tem que se adaptar, né? Oh... Crepe. Maya... Eu espero que você esteja bem. Por exemplo, eu gravo... Todas as séries que eu pauso no YouTube eu gravo, aí tiro as partes ali que eu vou lá pegar um café, essas paradas, né? Mas se for a live virar vídeo, aí vai tá todas essas paradas lá, velho. Tá ligado? Tipo assim, tem como mexer no estúdio. Mas é uma merda aquilo, cara. É uma merda, cara, mexer naquilo. Vou mexer? Provavelmente não. Ai, cara... Mexer, editar, né? O vídeo lá no estúdio, cara. É horrível. Mal sabia... Aliás, pensou melhor sobre a faculdade? Hum... Não consigo. Você não tem que decidir agorinha. Então... Quando você for pra faculdade, não vai voltar mais? Nem, eu vou voltar de vez em quando. Meus pais iam mexer demais se eu não viesse pra casa nas férias. Mas pense um pouquinho nisso. De faculdade, pode ser? Eu falei que não consigo. Não vai rolar comigo. Estudar não é minha praia. Me identifica. É, é. Já falei que eu te ajudo. Não esquenta. Eu não consigo fazer nada. Nem sei o que faria se conseguisse entrar. Não é verdade. Você pega pesado demais com 100 reais. Tenha orgulho de quem você é. Pera, e aqueles desenhos que você me mostrou? Você podia se inscrever pra cursar arte. Pode dar emprego no fim. Ó... Acho difícil, viu? Não é por nada, não. Então... Eu não sou a Maya, ok? Hum, hum, hum... Ah, sim. Provavelmente eu farei isso. Eu sei que eu não sei. Eu sei que grafite tem nada mas... Trashy doodles. E meus parceiros... Eu vou falar sobre mim. Eu vou falar sobre mim. Eu talvez não seja um problema para ir para casa, verdadeiro. A coisa ótima sobre grafite é que o mundo é seu canvass. E assim que eu estou com você, eu posso divertir em qualquer lugar. Não há caminho para sair. Vim no Twitter, estava live, adoro ver jogando jogo de terror. Aqui é o canal do terror né, que não joga um jogo de terror desde o ano passado. Mas, pô, vai voltar, vai voltar os terrorzinhos. Tem um monte aí para a gente jogar né. Só não sei quais, mas eu sei que saiu bastante aí. Um monte de jogo duvidoso. Aliás, se vocês puderem me recomendar lá no Discord, a preferência se no top da lista fica jogos de terror com legenda em português. Esse daí tem grande chance. Você está aqui? Este é o seu estúdio? Será que esse jogo foi feito na Unreal 5 ou... Com uma engine própria deles lá, velho? O último foi o Alan Wake lá, conta com o jogo de terror? Ah, são esses desenhos de Maya? Esses ainda estão terminados. E eles parecem tão bom. Eles parecem felizes. Uma nova vida. Tão cheio de vida. Nossa, ela desenha muito bem né. Maya? Nossa, ela nem está ligando porque a gente está falando. Cadê você? Aqui é perigoso, a gente tem que se mandar. Vai, responde por favor. A Maya está estranha né velho. Por que ela não responde? Onde você está? Não. Estou indo louco? Ela tem uma cara de coitada já né. Tadinha né. Tupilhão real. Não, não é né. Mas... Triste. Acho que nunca foi né. De onde vem essa expressão? É maravilhoso. Quem tinha a Maya em mente? Você postou isso também? Até mais seguidores. E uma matéria sobre aquele ponto de... É... É um mau sinal. Tem alguns novos seguidores aqui. Não, não é? 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 Não é? Uau, uau. Você odeia seus seguidores. Você tem que chegar a nossa objetivo. Vamos lá, nós queremos coisas sexy. Estou indo! Estou indo! Por favor! Achei... É velho, usar a tu e tem que ficar assim no final do dia. Caralho velho. Estou desculpa. Você tem sua própria situação para lidar com. Eu... Estou em linha. Estava pensando esculpmente. Estou desculpa. Não, eu... eu não deveria ter ficado mal assim. Obrigada, Anita. Acho que ainda não aceitou a morte de Maia. Que? Por que ela saiu da vila? Por que ela teve que morrer? Maia... morta? Espera. Maia está realmente morta? Como... como eu poderia esquecer isso? Você está morta? Olá? Olá? Caralho, nem pensei nisso. O negócio está tão na cara, né? Se você for ver. Quem é isso? Caralho. Caralho. Quem? Que tipo, todo mundo pega, tá? Não estou muito... sei lá, velho. Não sou mais um mesmo. Não sou mais um mesmo. Depois de acusar lá, cara. cacete... É o bicho! A grafiteira Que agonia Ai porra Demônio Tá cheio de cerejeira ali Sakura Capeta Sakura Sakurazinho demo Onisaku Onde eu estou? Ui, ainda está coceirando o seu vácuo Mas... Ia me pegar mesmo, Maia? É Onisaku É, o nome que eu inventei agora O demônio da Sakura E a sua arte Viva Mesmo mais seguidores Segue lá no Twitter, gente Eu juro pra vocês que eu não fico postando polêmica lá, treta não Só... A vídeo de live e curiosidade game Foi de Japão Segue lá Não, mas pera Ih, rapaz Acho que a morte da amiga dela realmente abalou ela Ela... Que horror, velho Esse bagulho Mas, gente Acho que ela sabia que ela tinha morrido Mas acho que foi tão traumático, né? Que ela acabou... Sei lá, em negação e... Cara, isso aqui nem é um jogo, né? É basicamente uma crítica mesmo Olha lá Acho que acabou Pode postar isso no YouTube, velho Acho que eu peguei o final ruim Hã? Pera Não... Não acabou, não O que? Mas... Por que eu não morreu? Deu respaldo, velho Achei que tinha acabado Que era basicamente um... Sei lá, uma experiência Né? Encontrou? O que? Não vai sair até encontrar Iiii... É você mesmo, Maia? Não vai sair até encontrar Maia morreu, você não é ela Eita Não é você, porra Cara, pior que eu sou meio difícil de encontrar as coisas assim Aí tipo, eu ia estar preso Roguelike de teu É, não senti a progressão O que? O que é o diabo? O que é? 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 Nossa, achei que já daram conquista Pronto pra jogar Ai, gente, fodeu Bom, mas acho que é isso então, né, gente O que vocês acharam aí do Sei lá, o que dizer disso Nossa, doido